Oi, pra quem não conhece o seu FITU, eu vim aqui tirar algumas dúvidas das meninas Então meninas, como todo mundo sabe, eu já uso o creme da Auto Impacto há bastante tempo Né, aquele cremezinho, esse aqui, pra ser mais pesado Eu já usei ele há bastante tempo, esse creme já me salvou de muita besteira que eu fiz no meu cabelo A última aí foi ficar com o cabelo meio que elástico e bem ressecado Devido a uma tintura que eu usei, que dizia que era negativo como ineclusado e não era Enfim, e pela marca eu achei que não teria problema e aí eu toquei o cabelo E vi que mesmo a marca sendo boa e sendo conhecida, já conhecendo os produtos desta marca, né, da tintura É bom fazer a prova, não adianta Enfim, aí eu comecei a ter quebra E parou, e eu consertei com esse cremezinho Só que, nesses testes de ENEM, eu usei um ENEM Que, antes de eu vir falar, fazer a resina do ENEM pra vocês Eu primeiro utilizo o produto, tá, pra depois estar, poder falar, mostrar pra vocês O que que eu faço de certo e tal, o que tiver errado eu vou procurar me informar e consertar E, dessa vez, o ENEM que eu usei deu errado e me deu quebra E aí, eu comecei a tratar com colágeno e amenizou, né, a situação Porém, é aquela coisa, se você não continuar tratando com colágeno, a queda vai continuar Ela vai parando aos pouquinhos, mas demora E aí, como a Sunset me enviou, né, de aniversário Essa linha aí, eu botei pra sorteio pra vocês Eu liguei lá pra eles e perguntei se poderiam estar me enviando pra testar E eles me enviaram, né, a linha da Simone, da Sunset Enviou e eu usei ele, tem mais ou menos uns sete dias que ela me trouxe E eu já senti diferença Aí, algumas pessoas falam pra mim que é mentira, que é isso, que é aquilo Meu cabelo se dá super bem com a linha Sunset Eu nunca tive problema nenhum, ao contrário Parece que tacou o meu cabelo e ele fala É Sunset, então vamos curar É mais ou menos isso que ele faz, tá? Não sei porquê Deu certo comigo, cada cabelo No caso, cada cabelo não se tensa, mas comigo deu certo E aí, eu vou passar as informações pra vocês, tá? Eu não tinha usado ainda o condicionador Só tinha o shampoo e o cremezinho Hoje, gente, eu tô com o kit completo O kit de tratamento completo Então, o shampoo e o condicionador A máscara E a ampoula, que eu já bem já tinha E cheguei até a fazer a resenha pra vocês Só que Quando eu comecei a usar o shampoo e o condicionador Eu senti diferença com o Sunset Usando essa máscara Só que a máscara eu não posso usar diariamente Pra combater a quebra Eu só posso usar ela semanalmente Então, ela, né? Eu senti ela de medo Meio que ela parando Mas eu não continuava tratando Então, isso ia levar muito mais tempo E aí Eu ganhei E usei, né? Usei sete dias Não é muitos dias E comigo já fez efeito Porém A Sunset Ela diz que O produto Começa a sentir os efeitos A pessoa começa a sentir os efeitos Em mais ou menos Trinta dias A quarenta e cinco dias Um mês e quinze dias Que você começa a sentir Porque o cabelo que não quebra Ele demora Pra ser cuidado Pode demorar aí, na verdade De três meses Até um ano E comigo Fez um outro efeito Eles lá Ficam também surpresos Com o resultado dos produtos Realmente no meu cabelo Às vezes eu comento Eles falam já O tônico Pra eles Que já fizeram Que conhecem, né? E o resultado do tônico Pro crescimento do meu cabelo Eles ficaram abobalhados Como eu disse Meu cabelo se dá super bem Com os produtos deles Eu ainda não usei todos Porém, todos que eu venho usando Que tá dando super bem E agora eu vou começar A usar essa linha mesmo Vou deixar aí Uns trinta, quarenta e cinco dias Eu só vim dizer pra vocês Que eu usei Que tá dando certo Porque tem muitas meninas Com quebra Que eu tô me perguntando Desesperadamente O que faz É... Eu tô indicando Essa linha, tá? Porém, existem outras Eu não sei se vai fazer O mesmo efeito Né? Comigo Eu, quando eu era mais novinha Eu usei várias linhas Pra quebras e quebras E nunca resolvam praticamente nada Foi se parando Depois de três a quatro meses E comigo Esse já teve resultado Então eu tô meio que ansiosa Pra contar E daqui a um tempo Eu vou voltar a falar dela Então eu vou colocar Essa daqui, né? Como linha de tratamento Primeiro vídeo, né? Linha de tratamento de queda Autoimpacto Primeiro vídeo E aí depois eu venho Com o segundo vídeo Daqui a trinta dias Trinta dias, né? Porque eu já usei Mais ou menos sete dias Mais ou menos daqui a trinta dias Eu volto pra falar pra vocês Se parou, se não parou Se deu certo, não deu certo Eu só tô usando ela Claro que eu vou continuar usando As outras desenhas Mas ela eu vou usar diariamente Ela vai ser O que vai estar Fazendo aí a manutenção do cabelo E... Tchau! Tchau!